Manhã De cada dia Enquanto a sombra se vai Bembo da água que vem Sou viajante do sonho Minha casa é além Visto a luz armadura Pro meu viajar Pois eu bem sei que há um mal Em cada dia Resisto e a nuvem se esvai Me enlaça a graça que vem Sou viajante do sonho Minha casa é além Sorge a velha rotina E revive os porquês A minha luz pequenina Me ensina outra vez Portas respostas com portas Se abrem pra mim Se abrem pra mim Sobre a poeira se vai Canto o canto que vem Sou viajante do sonho Sou viajante do sonho Minha casa é além Canto o canto que vem Sobre a poeira se vai Canto o canto que vem 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 Sou viajante do sonho Minha casa é além Minha casa é além Minha casa é além Comuman e o canto que vem Comuman e a gente Abertura